3 mil pessoas realizaram o sonho de ter a casa própria em Jacarepaguá no Rio de Janeiro com a entrega de 800 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A finalização das obras do residencial Vila Carioca faz parte do programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal para retomar obras inacabadas em todo o país. São 218 projetos só no Rio de Janeiro. A União investiu R$ 99 milhões na construção do empreendimento, que tem 40 apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da cerimônia de entrega das chaves. Vamos ver como foi. E gostaria de saudar todas vocês, todas vocês que vão morar nesta casa, neste empreendimento, na pessoa da senhora Marli Coelho, que tive o privilégio de entrar com ela na casa que vai ser o seu lar. Dizer para vocês que devemos agradecer também a empresa e os operários, os trabalhadores que aqui estiveram, porque nós estamos entregando, sem sombra de dúvida nenhuma, um dos melhores empreendimentos imobiliários da cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão começando a constituir uma família neste lar que tem a cobertura técnica, a cobertura de qualidade das melhores da nossa cidade. E isso é uma alegria para todos nós. Nós que há dois, três meses, estamos todas as semanas participando da entrega de dois ou três empreendimentos pelo Brasil afora, com o objetivo de garantir o sorriso, a alegria, a satisfação, a autoestima, que nós estamos tendo a oportunidade de conviver e de presenciar. Porque nada é mais importante, como foi nos dito aqui, por todos que me antecederam, do que a casa própria. Ela significa não só a realização de um sonho, mas ela significa, sobretudo, a possibilidade de se ter um teto para constituir um lar, uma família, educar os filhos, educar os netos e abrir, como foi nos dito aqui, a possibilidade de vivermos em uma sociedade em que as oportunidades sejam iguais para todos. Eu creio que, muito pouca coisa, eu poderia acrescentar o que já foi dito aqui. Gostaria de dizer que nós conseguimos, estamos conseguindo superar grandes dificuldades que a sociedade brasileira viveu nos últimos anos, sobretudo na área do emprego. Tivemos um período muito recente em que tínhamos 13 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Estamos conseguindo, com esforço grande, recuperar esses empregos. Ainda temos aproximadamente 11 milhões e meio, que ainda é um número muito grande. Mas esse número grande não nos desanima, mas, ao contrário, nos anima a continuar o nosso esforço de garantir que empreendimentos como este, que aqui estamos entregando, possam ser uma fonte permanente de geração de empregos. E acredito que o programa Avançar, que foi lançado no final, em novembro do ano passado, quando o governo federal conseguiu recuperar a sua capacidade de investir. Ele vai fazer como estamos fazendo aqui, pelo Brasil afora, vai realizar a entrega de vários empreendimentos, na área da habitação, na área do saneamento, na área elétrica, na área de petróleo, enfim, todas as áreas para que nós possamos gerar empregos. O objetivo, além da melhora, é, sobretudo, a geração de emprego.